Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Em Cristo somos mais que vencedores, repita comigo, em Cristo somos mais que vencedores. Quem está em Cristo? Então parabéns, diga para quem está do teu lado, parabéns, você já é um vencedor? Ah meu filho, somos mais que vencedores em Jesus Cristo? Hoje, lembrando que são muitas as pregações, e se por vez você achar que eu não falei o suficiente do Evangelho, da primeira leitura, ou da segunda, tenha paciência, porque eu o farei, de forma direta e indireta, em todas as minhas pregações. Mas, veja que nós estamos diante de uma verdade, em Cristo somos mais que vencedores. Mas ninguém é vencedor se não está numa batalha, numa luta, numa busca. Eu comecei com esse texto, que nós adoramos cantar, particularmente peço a Deus a graça de um dia compor uma música, nesse estribilho, que eu sempre rezo. Ora, porque Jesus simplesmente não disse, pedi e recebereis, porque acresceu, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Para nos mostrar, que nesta batalha, nesta luta da vida, na busca de em Cristo sermos vencedores, há várias instâncias, da própria oração. Quando nós pensamos, pedi e recebereis, é algo, eu diria, um tanto fácil. E o Senhor disse isso, peça ao Senhor e Ele te dará. Mas e quando a graça demora? E quando parece, a prece não ser atendida? E quando nós começamos a esmorecer? Nosso Senhor manda a segunda, buscai e achareis. O verbo buscar, que vem depois do pedir, implica um movimento, um tempo mais prolongado. Por isso, enquanto pedir, é uma atitude mais simples, uma atitude mais rápida. O buscar, significa primeiro, quero encontrar. Segundo, onde achar. Terceiro, ter achado de fato. Não é por acaso que Nosso Senhor usou estes verbos. Buscar é fruto de persistência. Buscar é fruto de uma oração contínua. Buscar é fruto de quem eu sei o que vou encontrar. E por mais difícil que esteja, o que me reserve é tão bom, que mesmo com cansaço, tropeços, eu vou seguir. Batei e a porta vos será aberta. Ora, um grau ainda maior, para reforçar a insistência. Então, meus irmãos, começo, dizendo que não tem como sermos vencedores em Cristo, se nós não estivermos nesta atitude. Que atitude, padre? De batalha, de luta, de busca, batendo na porta, procurando dia após dia, instaurarmos o reino de Deus. Repito, não há vitória para quem não se põe a correr. Não há chegada para quem não faz uma saída. Então, estas 24 horas, é exatamente dedicada a todos nós, que de alguma forma, estamos tentando, caminhando. Hoje, consigo caminhar um pouco, amanhã um pouco mais, mas não é para quem está paralisado. Não é para quem está estagnado. Não é para quem está desistindo. Ao contrário, é para quem, apesar de dificuldade, todo dia levanta e diz em Cristo, serei vencedor. Vou pedir, vou buscar, vou bater. Como se chama isso? Uma batalha. E aqui, meus irmãos, a liturgia de hoje, nos coloca, nosso Senhor Jesus Cristo e Lucas. Começa o Evangelho, fazendo uma clareza, dando um elemento da vida de Jesus impressionante. Quem acompanhou domingo passado, Pedro, o que dizem? E para você, hoje, Lucas vai dizer assim. Ele, Jesus, tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, Jesus também, um homem que busca, um homem que caminha, um homem em suas batalhas. Mas ele tomou uma firme decisão. Certamente, para Lucas escrever isso, é porque Jesus deve ter tido uma atitude diferenciada. Para Lucas escrever isso, certamente, Jesus estava conversando, mudou o tom da voz. Não acredito que Jesus era um homem de reto tom. Não. E deve ter dito, agora é Jerusalém. Firme decisão. E eu quero começar essas 24 horas, propondo para você. Que você, eu, nós, tomemos uma firme decisão de seguir Jesus Cristo. Repita comigo, eu, eu, pela graça de Deus, pela graça de Deus, tomo uma firme decisão, tomo uma firme decisão, de seguir Jesus Cristo. De seguir Jesus Cristo. A liturgia vai falar de vários vocacionados. Que no seu tempo eu falarei. Uns que deram certo, outros que deram errado. Hoje, agora, eu só falo de um vocacionado da primeira leitura. Elias e Eliseu. Elias, nós sabemos o grande profeta. Primeiro reis. Estamos fazendo essa leitura orante no rádio. Quem está acompanhando? Quem acompanha a experiência de Deus? Muito bem. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para vocês. Estamos em Salomão. Salomão. O conselho do pai moribundo. Que deu o que falar, né? Mas logo vamos chegar em Elias. A primeira leitura fala de um Elias já idoso. Um profeta por excelência. Um profeta que vive num tempo próspero. Não com ele. O país está próspero. Um homem que fez muitos milagres. Mas que lá tinha um rei, Acabe. que foi, se sentiu seduzido por uma princesa. E trouxe a princesa para Israel. Diz que ela era bonitinha, mas era ordinária. Credo padre. Porque ela veio com a beleza dela. E trouxe todos os deuses do povo dela. Aí ficou Israel com Javé. E a rainha tomando conta de todos os templos. Foi isso que aconteceu. Elias teve guerras terríveis. Vocês vão acompanhar comigo. Mas estava velho. Cansado. E ele escolheu. Escolheu um discípulo. Eliseu. Eliseu é o profeta. Um dos que mais milagres faz no Antigo Testamento. Vocês vão me acompanhar. Elias passa por ele. Nem conhecia. Eliseu era um proprietário de terra. Muito bem sucedido. Tinha fazenda. Tinha. Tinha muita terra. Elias passa e joga o manto. Eliseu ficou incomodado. Sabia o que significava. Porque pelo manto. Era o ato de escolher o seu discípulo. Eliseu se vira e diz. Elias. Eu vou. Mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Elias diz. Vá. Mas volte. O que eu quero ainda como entróito. O que faz Eliseu. Uma atitude. Que nós deveríamos tomar. Se nós acabamos de dizer. Eu quero ter. Assumir. O firme propósito. De seguir. Jesus Cristo. Você disse ou não disse? Falou ou não falou? Está ferrado meu filho. Porque o inimigo escutou. Deus escutou. Mas o inimigo também. Eliseu. Vai para casa. Pega todos os maquinários. Arado. Pega tudo que ele usava no trabalho. Queima. Para servir ao Senhor. Esse é o gesto. E este é o ponto. Nesta minha primeira pregação. Meus irmãos. Quando o Senhor nos chama. E se estamos dispostos. A seguir firmemente ao Senhor. Não dá. Para ficar com o pinduricário. Não dá. Para ficar com coisas que nos atrapalham. Não dá. Para ficar. Querendo. Servir a Deus. E ao dinheiro. Não dá. Nosso Senhor disse. Não dá. Não dá. Para acender incenso para Deus. E termos outros deuses. Perto de nós. É preciso. Quando tomar a decisão. Queimar. Tacar fogo. Em tudo. Aquilo. Que nos prende. Ao passado. Isso é muito sério. Isso é. Provocador. Porque o que que acontece. Nós andamos um pouco. E olhamos para trás. Nem vou entrar nos outros. Mas Jesus disse. Você começou. E olhar para trás. E ficar olhando. Por a mão no arado. E olhar para trás. Não pode me seguir. As vezes meus irmãos. Nós estamos nessa caminhada. E ficamos olhando. Puxa. Eu estou perdendo a minha vida. Estou perdendo de viajar. Estou perdendo de fazer aquilo. Estou lá sempre servindo na igreja. Meu Deus. É toda vez. E aquele padre Reginaldo. Que as vezes é meio estúpido. É meio. Meu Deus. Lá na minha paróquia. Eu faço. Faço. Ninguém me reconhece. Faço. Faço. Ninguém faz nada. Sou catequista. Sou ministro. Sou leitor. Faço na minha pastoral. E a gente fica olhando para trás. Queima meu filho. Se aquilo te segura. Se aquilo é teu patuá. Se aquilo é tua segurança. Larga para trás. Lembra daquele homem que. O Bartimeu. Coragem. Ele te chama. Jogou. Aquela roupa. Aquele corta febre. E pulou diante do Senhor. Estas são as atitudes. Que o Senhor quer. Atitudes de decisão. Atitudes de firmeza. Lucas diz. Jesus tomou a decisão. Com firmeza. Não foi rindo. Não foi brincando. Eu falei. Estão ferrado. Porque o inimigo escutou. Porque o inimigo não quer isso de mim e de você. Tudo ele faz. Para que nós. Não coloquemos seriedade. No discipulado de Jesus. Ele quer que eu e você. Que eu seja um padre light. Que você seja um cristão light. É isso que ele quer. Ele não quer que você seja um batizado autêntico. Não meu filho. Vai do jeito que dá. Está bom assim. Não está? Para que melhorar? Time que está ganhando. A gente não mexe. O inimigo não quer a gente. Com a firmeza de Jesus Cristo. Vou para Jerusalém. Vou obedecer ao meu Pai. Jerusalém aqui é lugar da obediência. Mais austera. Em Lucas. Jerusalém é o lugar. De total oblação do Cristo. Então. Nós ficamos. E não crescemos. Não crescemos na maturidade. Não crescemos na espiritualidade. Não crescemos. Na santidade. Diante de Deus. Não há progresso. Uma das promessas do sagrado coração. É. Uma delas. Que os pecadores encontrarão misericórdia. E na minha devoção. Aqueles que já são fervorosos. Vão subir. Subir. Rapidamente. A perfeição. O inimigo não quer que ninguém suba rapidamente a perfeição. Ele quer. Que sejamos. Mornos. Falo isso. Para incluir agora. Um conceito. Tudo isso é prólogo. Porque o que eu quero falar. É que é essa batalha espiritual que nós vivemos. O que esses homens diante de Jesus viveram uma batalha espiritual. João. Tiago. Vai descer fogo do céu. Batalha. Nós vivemos esta batalha. O grande problema nosso. É que nós não entendemos aquele texto de Efésios. Onde nosso Senhor. O apóstolo diz com clareza. São Paulo aos Efésios. Vocês não estão lutando. Contra. Seres. Visíveis. Como se a nossa vida. Fosse meramente. A vida natural. Eu só acredito naquilo que toco. Só acredito naquilo que vejo. Só acredito naquilo que é empírico. Não meus irmãos. Nessa caminhada batismal. Nesse propósito. De sermos firmes na decisão. Nós temos também. Além. Das nossas batalhas. Naturais. Humanas. Nós temos uma batalha espiritual. A ser travada. No mundo espiritual. Ora. O nosso corpo é matéria. Mas junto com a matéria. Tem alma. Tem espírito. Como que nós podemos. Imaginar que fosse diferente. É impressionante. É impressionante. E cito. Nosso grande. Intercessor. Num dos seus livros. Maravilhoso. São Pio de Pietreutina. Você vai entender. Entre Deus. E Satanás. O campo da batalha. É a alma. Humana. Aqui vai a luta. Em todos os momentos da vida. É necessário. Que a alma permita. Que o Senhor tenha livre acesso. E que a fortaleça. Como um todo. Para que seja. Amado como um todo. A sua luz. Vai destacar os erros. Nessa batalha. Entre Deus. E o mal. Nós. Estamos no meio. Você vai dizer. Porquê? Porque Deus não tem poder. Não filho. Lembre-se disso. Jesus Cristo. Pela sua graça. Pela sua força. Pela sua redenção. Ele não deixou inacabada. Essa batalha. O diabo já está derrotado. O inimigo já está derrotado. E o Senhor vem me falar de batalha? Porque derrotado ele está. Mas ele tem um campo de ação. Que Deus fez. E Deus não mudou. A nossa liberdade. Ele não pode atingir Deus. Ele não pode atingir Jesus Cristo. Ele não pode atingir Nossa Senhora. Ele não pode com o Arcanjo Miguel. Mas ele pode interferir na minha e na sua liberdade. É aqui o prato feito que ele tem. Disso o Ardi. Tirar a seriedade. Instigar. Influenciar. Soprar maus pensamentos. Tirar a vontade de agir. Tirar. Colocar medo. Colocar angústia. E uma das maiores ações é. Primeiro. Deus não é bom o suficiente para que eu o ame. Segundo. Sou tão pecador que Deus não me perdoa. Terceiro. Por que quero mais? Se o mundo me dá. As minhas satisfações. O que o inimigo faz é isso. Essa é a tática. Vou falar sobre a tática. No próximo. Em próxima pregação. Mas Santo Agostinho vai falar. Dessas táticas. Se você observar. Seguir Jesus Cristo. Firmemente. Como ele foi até Jerusalém. Jesus precisou. Suar sangue. Precisou dizer muitos não. Se ele falou. Renuncia a si mesmo. Ele foi o primeiro a fazer renúncias. Mas nós. Temos dificuldade para isso. Entre Deus e Satanás. O campo de batalha. A alma humana. E só há de vencer. Quem revestir-se do Cristo. E morrer para nós mesmos. É impressionante meus irmãos. E talvez você vai falar. O senhor está falando coisas absurdas. Não. O inimigo não quer que eu e você. Levemos a sério o discipulado de Jesus. Ele é derrotado. Mas ele age. Astutamente. Enraivecidamente. Como um derrotado. Mais raivoso. Ele sempre será derrotado. E por ser derrotado. E ele sabe. Ele tem muita raiva. De uma alma. Que ama profundamente a Deus. Ora. Veja como tratou. Como os santos são tratados por Satanás. Este homem aqui. Apanhava. Encontravam ele. Às vezes. Com verdadeiras chagas. São Pio de Pietreutina. Se você olhar para outras santos. A história dos santos. Eles eram espancados. Santa Teresa d'Ávila. Arranhada. Porque ele não quer. Que uma alma. Ame profundamente a Deus. Derrotado. E raivoso. Então ele tira. Todo o anseio. Da mente. Da alma. Do espírito. Dos batizados. De quererem amar. Mais profundamente a Deus. E por isso. Se eu não estou falando aqui. Meus irmãos. Nessa batalha espiritual. Tem infestação. Escrevi um livro sobre isso. Tem infestação. Tem possessão. Tem. São João Paulo II. Em 1986. Fez um exorcismo. Em pleno Vaticano. Na frente de todo mundo. A morte. O grande exorcista. Fez muitos exorcismos. Nosso Senhor fez um exorcismo. Está na Bíblia. Mas não é dessa forma. O que o inimigo faz? Ele vai tirando. Vai insuflando. Vai nos engambelando. Ele vai tentando fazer com que você perceba. Colocar dúvida. No amor de Deus. Vem um problema. Vem um problema. Seja o desemprego. Primeira coisa. Por que Deus me esqueceu? É ou não é assim? Vem uma doença na família. Por que Deus não me ajudou? Isso não é da natureza divina. Duvidar do amor de Deus não é da natureza divina. E meus irmãos. Eu começo às 24 horas falando disso. Porque todos nós. Na nossa pobreza. Na nossa miséria. Na nossa fragilidade. Quem nunca passou por isso? De se perguntar. Mas essa pergunta é insuflada. Lembra de Jó? Pelo inimigo. Deus pôs em provação. O diabo pôs em tentação. Então a pergunta. E o questionamento. Estamos decididos. Firmementes. Em seguir Jesus Cristo. Temos que queimar. Elias não pediu isso para Eliseu. Mas Eliseu foi sábio. Se por acaso um dia eu lembrar da minha vida anterior. Eu não terei mais o arado. Eu não terei mais a morsa. Eu não terei mais os meus objetos. Não terei mais para onde voltar. Liberdade. Não é a segunda leitura. Liberdade para que Cristo nos libertou. Queridos irmãos. Se ainda você acha que não é isso. Nosso Senhor contou uma parábola com muita clareza. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E você tem dúvida. E você tem dúvida. Que ainda o inimigo. Quando vê que algo está fortalecendo. Crescendo. É bom. A semente sempre é boa de Deus. O inimigo foi e tirou a semente. Para não produzir. Ou que em outra parábola. O Senhor semeou a boa semente. O inimigo veio e semeou o joio. Onde o Senhor quer chegar Padre? É fazer a pergunta bem clara. Você está certo. Confiante. E armado de Deus. Para a batalha. Então não tem vencedor não. Cristo é vencedor. Mas lembre-se. Eu tenho que me adequar. A vitória do Cristo. Por isso que eu fiz aquilo. Onde está. A batalha entre. O diabo e Deus. A corte celeste. O diabo nem vai. Hoje com os santos no céu. No mesh. É um perdedor derrotado. Quem é que ainda carrega. De alguma forma. O veneno da picada. Dos nossos primeiros pais. Eu e você. É o que restou para ele. Já disse. Com as armas do mundo. Não damos conta. Não tem circuito. De alarme. Não tem. Não tem arma de fogo. Não tem arma branca. Não tem arma nada. Se queremos lutar. Armemo-nos. Com o que devemos. E é neste contexto. Meus irmãos. Neste mundo. Natural. Espiritual. Até agora. Eu quis. Fazer você entender. A nossa luta. Estamos no mundo natural. Mas a nossa luta. É espiritual. Se não. Por infestação. Se não. Por possessão. É. Por influência. Por sussurros. Por estímulos. Paulo vai falar isso. Sei o que quero. Faço o que não quero. Por quê? Por quê? Porque meus irmãos. Todos nós. Estamos sempre renascendo. Pelo batismo. Nós somos homens novos. Mulheres novas. Mas o homem velho. A gente não consegue destruir. É uma pena. Como eu queria. Poder ter uma graça. Oh. Oh Reginaldo Velho. Seca os seus caprichos. Eu vou queimar você. Não tem. A vida inteira. Vai caminhar. O teu eu melhor. E o teu eu pior. Não tem parte na vida. Que a gente foi melhor ou pior. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Que você lembra. Fala. Meu Deus. Mas como que eu pude? Não tem como acabar. Quem dera. Se fosse a gente queimar. Como de Eliseu. Vai coabitar. O homem velho. O homem novo. Aquele que você alimentar mais. É o que mais vai sobressair. Paulo tinha muita clareza disso. Mas se você tomar firme decisão. Não. Eu não vou fortalecer o mal que há em mim. Não vou fortalecer. Aquilo que foi instigado. Para que eu tenha raiva. Eu tenho todas as razões. Para ter raiva. Odiar esta pessoa. Que esta pessoa é desgramada. Para não dizer outra palavra. Mas não vou. Vai te instigar. Eu tenho todas as razões. De nunca mais olhar para a tua fuça. Como a gente fala. Pode vir. Não é pintado. Pintado de ouro. Não quero. Homem velho. Vai sempre existir. Mas se a gente. Se eu e você. Estivermos armados. Unidos. Fortalecidos. Seremos vencedores. Nesta batalha. Espiritual. É uma batalha. A vida é uma batalha. E isso os santos viveram muito. Meus irmãos. Aqueles que mais. Se você olhar para a vida dos santos. Por que que o inimigo judiou tanto dos santos. Por que judiou tanto de Santa Rita de Cássia. Por que. Porque o inimigo viu. Que aquela mulher ia fazer grandes coisas. Para Deus. Por que São Francisco sofreu tanto. Por que o diabo viu. Esse menino. Esse Francesco. Ele vai. Fazer grandes coisas. Então eu vou tentar. Judiar antes. Por que. Os santos têm uma vida tão sofrida. Por que Deus quer. Não. Se você olhar. Madre Teresa de Calcutá. Por que aquela mulher. No meio de tudo que estava. Ela sofria tanto. Tanto deserto. Tanta noite escura. A ponto. De ela dizer certas coisas. Que fora do contexto. Parece uma blasfêmia. Parece. Trechos dela que você fala. Meu Deus. Como ela pode dizer isso. A ponto de dizer. Meu Deus. Tu existe. E mais um pouquinho dizer. Senhor. Por que não me queres mais. Por que não me amas mais. Mas levantava. Curvadinha. Pobrezinha. Ia até a capelinha dela. E beijava. O crucifixo. Se eu te ofendi. Me perdoe. Por que. Por que o inimigo sabia. Que eles. Iriam. Provocar. Muitas santificações. Então. Se você passar por uma aprovação. Filho. Se você passar por dificuldades. Que bom que você está no caminho. São João Maria Vianney vai dizer assim. Tenho medo. Tenha medo. O dia. Que você não tiver tentações. Eu li aquilo. Falei. Caramba. Mais para frente ele diz. Porque o dia que o diabo não te tentar. É porque ele já te trata como uma propriedade. Lavou a égua. É. O dia. Que o inimigo não. Tentar te acurrelar. É porque você já é dele. E não tem mais interesse. Você já é. Tomado por ele. Enquanto você estiver na luta com Jesus Cristo. Ele vai tentar te atrapalhar. E louvado seja Deus. Porque ainda você não pertence a ele. Amém. Amém. Ô filho. Não quero pedecer. Nessa batalha. Para sermos vencedores com Cristo. Nessa batalha espiritual. Não esqueça. O que ele espera de nós. Que sejamos pessoas da verdade. Doa o que doer. Claro. Sempre na misericórdia. Verdade. Nem toda verdade tem que ser dita. Mas toda verdade tem que ser vivida. Aqui não vou entrar nessa matéria. Não é porque é verdade que eu posso jogar na cara do outro. Mas a verdade tem que ser para mim. Para o outro quando for libertar. Verdade. Sobre a ira. A raiva. O ódio. Que isso só tem um pai. Quem? O inimigo. Nós estamos falando de uma batalha espiritual. Onde que o inimigo vem? Despertando em mim. Ódio. Despertando em mim. Raiva. Despertando em mim. Desejo de vingança. Despertando em mim. Vontade de detração. O que é isso? Eu tenho inveja da pessoa. Como eu não posso ser como ela. Eu a difamo. Detração. Então quando eu conseguir dominar. Esses impulsos do homem velho. Eu estou no caminho da batalha. E bem. Um coração perdoador. Um coração amoroso. Perdoador meus irmãos. Você vai me dizer. É da natureza humana. Matar o outro. É? Não. Nem é dos animais. É da natureza humana. Da natureza. Nem vou falar humana. Da natureza animal. Uma. Fêmea. Matar a sua cria. Na barriga. É da natureza humana. Irmão. Matar irmão. Caim Abel. Então você percebe. Que essa batalha é muito séria. Filhos. Por isso. Que o Senhor. Veio trazer. A arma. Do perdão. É impressionante. Falei que vou falar sempre do evangelho. Mas. Veja. A batalha. De Tiago e João. Que. Eles agiram desse jeito. E Jesus não gostou. Lucas. Diz isso. Não. Não falou isso. Não. Falou. Vendo. Vendo. Jesus. Jesus. Um homem. Um homem. Forte. Um homem. Que as vezes. Era. Não era ríspido. Enérgico. Para Lucas escrever. Os repreendeu. Oh. Meus filhos. Não é assim. Não consigo imaginar isso. Não. Não. Para depois de setenta anos. Não. Lucas é mais. João 100. Marcos 40. É. Setenta anos. Primeiro foi em 40. O último foi. Setenta. Setenta anos depois. Lucas escrever. Que eles foram repreendidos. É que o negócio foi feio. Então. Se dentro de mim. Você. Vira aquela vontade. De mandar fogo no céu. E mandar as pessoas. Sumir da tua vida. Você já sabe que não pode. Nessa hora. Seguindo Jesus. Eu não rogo fogo do céu. Mas eu rogo. Para o meu vizinho desgramado. Que eu não aguento. Eu rogo. Para você. Que só fala mal de mim. Paz. E bênção. Na tua vida. Aí você está sendo cristão. Eu rogo dos céus. Bençãos na tua vida. Se acabou com a maldade. Filhos. É uma batalha. Ninguém vai ser vencedor. Se não estiver com Cristo. Atitudes. Perdoador. Amor. Impulsionados. Pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei. E comecei em minha homilia. Razão pelo qual. Nesta primeira pregação. E não tenho pressa. Porque eu também. Ninguém. Não falei para ninguém. Que a missa era uma hora. Se vier aqui. É para rezar. É 24 horas. Portanto. Meus irmãos. Eu comecei dizendo. Seremos vencedores. Seremos vencedores. Mas temos que ter consciência. Nós estamos numa batalha espiritual. O que está acontecendo na minha vida. É algo bom. Porque se é batalha. É porque eu estou incomodando o inimigo. Se é batalha. É porque eu como mãe. Como pai. Como padre. Como batizado. Estou fazendo algo. Que o reino de Deus cresce. E que o inimigo está incomodado. Agora. Quando numa casa. Quando numa casa. Não se vive o evangelho. Uma mãe. Um pai. Não procura educar os filhos. Na fé de Cristo. Eu te pergunto. O inimigo vai se incomodar. Por quê? Já ganhou. Então se você está numa batalha. Se você está passando por dificuldades. Se você está em meio. A situações. Que você fala. Meu Deus. Como que eu. Por que isso está acontecendo comigo. Continue. Você está no caminho certo. Se você. Se está nesse período. Talvez você esteja. Pedir e recebereis. Está faltando o segundo. Buscar. E se você veio nas 24 horas. Se você está acompanhando as 24 horas. É porque você está buscando. Filhos. O inimigo não é bobo. Eu já disse. É inteligente. Raivoso. Mas tadinho. Derrotado. Está com medo dele. Besteira. Já está derrotado. Agora. Ele é ardiloso. Ele vai tentar tudo. Para te tirar. Ele não. Aceita um coração. Que ame a Deus. E se preciso for. Ele vem com todas as forças. Mas então padre. Como que eu. Na busca. De ser em Cristo vencedor. Como que eu vou combater. Jesus foi muito claro. Os santos são muito claros. Jesus nos deu as armas. As armas de Deus. Paulo. Vai falar em Efésios. Revestidos da armadura de Deus. Sim meus irmãos. Nós temos que estar com a armadura. Ora. Fácil de compreender. Passamos por uma Covid. Qual foi nossa armadura. Contra aquele vírus. Alguém viu o vírus. Aqui ó. Ah que maravilha. Ó que maravilha. Que benção. Alguém aqui. Falando de. Que tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Nessas coisas de batalha espiritual. Alguém viu o vírus da Covid. Levante a mão. Ah se viu no microscópio. Parabéns. Eu não vi não. Ah padre. Eu vi na televisão. Ah tá bom. Mas você viu ele vindo para vocês. Eu não vi. Que se eu tivesse visto. Eu peguei. Mas qual foi a nossa armadura. Máscara. Qual foi outra armadura. Água e sabão. Qual foi nossa armadura. Distanciamento. Você entendeu bem. Você entendeu bem. Há coisas que são. Da mesma forma. Invisíveis como o vírus. Perniciosos como o vírus. Que matou. Eu perdi. Quatro primos e uma tia. Muitos de vocês perderam. Muitos. Então não é porque você não está vendo. Que a batalha não existe. Então. Se não é máscara. Não é água e sabão. E não é isolamento. Qual é a nossa armadura. Primeiro. A caridade. Primeiro a caridade. Sim meus irmãos. A caridade. Cobre uma multidão de pecados. E quando eu falo caridade. Nós temos que. Voltar ao Cristo do Evangelho. É uma arma poderosíssima. A caridade. A doação. O bem. Se nós. Mergulhássemos. Mas não é caridade. Só dá. O que nos sobra. A caridade como ágape. E um todo. Caridade doação. Caridade serviço. Caridade. Prestativa. Pessoa prestativa. Caridade partilha. Do que tem. Segundo. A cruz de Jesus. Armas. O crucifixo padre. Tudo bem. Que seja. O crucifixo. A cruz de Jesus. Não por acaso. A cruz de Jesus. Nós adoramos. Na sexta-feira santa. Não por acaso. Nós falamos. A cruz sagrada. Seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro satanás. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. O teu veneno. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Terceiro. É enxuar. Jesus. Ao nome de Jesus. Todo joelho se dobra. No céu. Na terra. E nos infernos. E ao nome de Jesus. Eucaristia. Ao nome de Jesus. Escolhido por Deus. Ao nome de Jesus. Milagres são feitos. O jejum. Ou arma poderosa. Arma poderosa. Por quê? Porque lembra que dentro de mim tem uma tensão. Entre o homem novo e o homem velho. Qual o papel do jejum? Dar autodomínio. Sobre o que busco. O que quero. O que vivo. O que fui. O que sou. É pedagógico. Não tem nada a ver. Meramente como mortificação. Gratuita. Tem um motivo pedagógico em Cristo. A caridade. A cruz de Jesus. O nome de Jesus. O jejum. Armas de Deus. Nessa batalha espiritual. A invocação do nome. Da intercessão de Maria. Perdão. Intercessão de Maria. Nessa batalha. Nós não estamos sozinhos. Colocarei. Uma inimizade. Entre ti e a mulher. Quem está com Maria. Não está com o diabo. Quem está com Nossa Senhora. Não está com o mal. Maria. Ela é nossa arma. Para que sejamos vencedores com Cristo. Nessa batalha espiritual. O arcanjo Miguel. É arma poderosíssima. Ele que lutou contra os exércitos. Um terço do céu rebelado. É nosso príncipe, guardião e guerreiro. O Senhor nos deixou as armas. Água benta. Estou sendo bem objetivo. A água benta. Não esqueça. Santa Teresa d'Ávila. Dizia. Que a água benta. Quando ela aspergia. Era. A ação. Que mais. Mantinha. O diabo afastado dela. Está no dos livros dela. Água benta. É um sacramental. Mas não é porque. É um sacramental que não é importante. Quantos aqui. Já não sentiram. A eficácia da água benta. Aspergida dentro de casa. Aspergida sobre você. Aspergida sobre o carro. O salbento. É da nossa igreja. Arma poderosíssima. Contra o mal. E tem a ver com Eliseu. Elias e Eliseu. Benzeu. Benzeu. Sal. Primeiro reis. Em reis. Colocou na água. E aquela mistura da água. E do sal. Foi colocado num poço. Que a água estava envenenada. Amarga. Saloba. E eles tiveram a água. Pura. Para beber. E agora. Por que o senhor não começou. Com os clássicos. Claro que está faltando. Mas é porque eu quero mostrar. Que Deus deixou armas no nosso alcance. Repito. A caridade. A cruz. Você pode carregar na tua casa. Se você quiser. O nome do Senhor Jesus. A intercessão de Maria. São Pio vai dizer. Que ele nunca experimentou. Arma. Tão poderosa. Contra o diabo. Do que o Santo Rosário. São Pio de Pietreotina. Intercessão de Maria. O Rosário. Se quiser. A invocação do Arcanjo Miguel. Água Benta. Sal Bento. A Eucaristia. O remédio. O força. O dádiva do céu. A palavra de Deus. Como outro remédio. Que o diabo não gosta. Se ele pudesse. Ele furava os olhos. De quem lê a Bíblia. Apesar dele sabê-la. Quase decor. Saber sabe. Só não crê. Palavra de Deus. E citando um outro santo. Como décimo primeira arma. A confissão. Ah essa. Impressionante. De novo falar de São Pio. Quantas horas passava ele. Confessando. Quantas almas foram para o céu. Pela confissão. Portanto meus irmãos. Eu termino. Instalei no video all para vocês. Poderia falar individualmente. De cada arma. Mas não precisa. Vocês tem. Vamos voltar a primeira ali. Caridade. Segunda. A cruz de Jesus. Terceiro. O nome de Jesus. Quarto. O jejum. Quinto. A intercessão de Maria. E se quiser. Coloca lá. O santo rosário. Sexto. Arcanjo Miguel. Sétimo. Água Benta. Oitavo. Salbento. Nono. Eucaristia. Décima palavra de Deus. Décima primeira confissão. E eu não quis colocar. Em ordem de importância. Por favor. Senão eu teria que refazer. Mas eu quis começar do básico. Que pode estar na tua bolsa. Pode estar na tua parede. A vida sacramental. Então. Em Cristo. Somos mais que vencedores. Em Cristo. Somos mais que vencedores. Em Cristo. Somos mais que vencedores. Repita comigo. Senhor. Senhor. Pela tua graça. Pela tua graça. Eu tomo a firme decisão. Eu tomo a firme decisão. De seguir-te Senhor. De seguir-te Senhor. E se você tiver um terço. Se você tiver agora uma cruz. Você vai levantar. E nós vamos proclamar. Que a cruz sagrada. Seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Vamos proclamar juntos. Pedindo a Deus nosso Senhor. Esta graça. Nesta batalha espiritual. Eu quero vencer. Eu quero vencer. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Força ministério. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe do mesmo teu veneno. Mais uma vez. O povo de Deus em casa. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe do mesmo teu veneno. Vem na terceira vez. Proclamando essa vitória em Jesus Cristo. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe do mesmo teu veneno.